Olá, meio de 15, a gente tá no ar mais um SBT em Você e hoje o programa tá demais, muita informação, muito conteúdo, como todos os dias, né? E olha, vou falar uma coisa pra você. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais do nosso lado político, né? Mostrando esse conteúdo pra você. Por quê? Porque aqui no SBT interior nós temos o dever de auxiliar a todos, eu, você, a todo mundo que tá aqui, a votar cada vez mais com consciência. Então, aqui no SBT em Você, você conhece um outro lado dos pré-candidatos, ok? Pra você conhecer um pouquinho mais o lado pessoal e, quem sabe, decidir o seu voto. Combinado? Então começa agora. É isso aí, vamos lá, vamos votar com consciência, junto comigo, junto com todo mundo, vamos usar o voto a nosso favor, né? Parar de reclamar e fazer alguma coisa realmente pras coisas mudarem. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Eduardo Suplicy, ele é pré-candidato ao Senado, que já tem uma bela história na política. E agora tenho a honra de falar com você um pouquinho aqui sobre o seu lado pessoal, conhecer um pouquinho mais quem é o Eduardo Suplicy, que tem muita história pra contar, né? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado, Miriam, por essa oportunidade. Acho que este seu propósito de fazer com que, convidar as pessoas para votarem muito bem, conscientemente, conhecer a história de cada um. Agora temos, vamos votar em deputados estaduais, deputado estadual, federal, dois senadores, um governador e um presidente da República. Porque a minha recomendação é que cada um dos eleitores que estamos assistindo venha conhecer muito bem a vida de cada candidato, quais são os seus compromissos, a sua história. E se estiverem bem de acordo com as proposições dessa pessoa, aí podem votar com tranquilidade para melhorar o Brasil, que está numa situação muito difícil. Exatamente. E vamos começar, Suplicy, perguntando o que você faria de diferente na sua vida? Alguma coisa que você já fez, mas se você tivesse a possibilidade de fazer de novo, você faria diferente? Na minha vida política? Na sua vida pessoal? Ah, pessoal? Se não estivesse na política... Pode ser trabalho também, mas a gente quer saber mais. Olha, eu gosto muito de cantar com meus filhos, por exemplo. Quem sabe, às vezes até penso, se deixar a vida política, quem sabe até posso cantar com eles. Ou cantar, né? Eu próprio, com você, com todas as pessoas que desejarem cantar. Então, já que você entrou nesse assunto, eu ia deixar para o final, mas já que ele entrou no assunto, eu vou ter que falar agora, né? Vamos fazer... Dá uma palhinha para a gente, então? Sim. Olha lá, porque hoje eu estou também aqui com os meninos aqui, o Bruno Carvalho e o Jean. Eles estão, vieram para cá só para participar do programa. Tudo bem com vocês, meninos? É um prazer. Sejam bem-vindos, viu? Você viu só que honra, né? Eduardo Suplicy quer dar uma palhinha. Gente, ao vivo, Tati, não combinou isso, não. Não combinamos, não. É verdade. Surpresa. Surpresa. Então, fique à vontade, não vou nem me intrometer. O que vai ser aí? Bem, uma possibilidade... Pode ser duas, não? Pode ser duas, pode. Pode. À vontade. Então, começar um trechinho de Romaria, tá? Romaria. E aí, Bruno? Sou caipira, pirapora, nossa. Posso fazer a segunda voz? Senhora de Aparecida, ilumina a vida, e no escuro o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, nossa. Senhora de Aparecida, ilumina o trem da minha vida, e no escuro o trem da minha vida. E agora... E a outra, e a outra? E a outra, aquela canção que os povos do mundo saíram às ruas para acabar com as guerras do Vietnã, do Iraque. Uma música para que haja justiça e então ser realizada a paz, como tanto quer o Papa Francisco. Bruno, você vai ter que colocar essa música no teu repertório, você já viu, né? Então, vamos. Você viu a importância, né? E é bonita. Do Prêmio Nova de Literatura, o Bob Dylan. Pode começar? Pode começar? Você canta comigo, tá? Essa, essa eu não vou conseguir. Não, vai sim. Você vai ver como saberá. Sou caipira, pirapora. Vai lá, Bruno, você tá ganhando aqui que não ensaiou, hein? Vai lá. Um, dois, três e já. Um, dois, três e já. They are forever bent, the answer, my friend, is blowing in the wind, the answer is blowing in the wind. Que máximo! Adorei isso! Que bom! Tô até emocionada aqui, olha que gostoso! Na próxima cantamos inteira, tá? Combinado. Você me manda antes, eu vou dar uma ensaiadinha, mas só na segunda voz, combinado? Com prazer. Muito bem. O que que você canta em casa com seus filhos? Bem, é... É eclético lá, toca de tudo? Toca um pouco de tudo. Às vezes... Eu canto as coisas que, bom, músicas do Caetano, do Chico Buarque e tantas outras canções. Ah, que legal. Que do Milton Nascimento. Falar um pouco do Supla, que o Supla é um cara muito alegre, um cara muito gente boa, né? Querido por todo mundo. Em casa é assim também? É aquela alegria toda? É aquele alto astral? Sim, sim. Meus filhos têm me proporcionado alegrias imensas, sabe? Eu fico muito feliz quando percebo os meus filhos terem sucesso. O Supla, dia 13 agora, por exemplo, vai para Londres. Ele tem o João, que também é cantor, vai cantar agora num lugar, agora esqueço o nome, às 8 horas de domingo lá na Rua Augusta, um lugar especial que o convidou para... Tem também o André, que é advogado, um excelente advogado. Mas veja só, eu fico muito bem, me sinto muito bem com o sucesso de meus filhos. Mas, tanto para eles quanto para os meus estudantes, meus alunos, hoje eu farei uma palestra no colégio... Meu filho vai estar lá no SEB. Seu filho, no Sistema Educacional Brasileiro, o SEB Coque, e eu vou dizer a eles, olha, se nós quisermos construir um Brasil justo, civilizado, nós precisamos levar em consideração aqueles valores que não sejam simplesmente à busca do interesse próprio, de se levar à vantagem em tudo, mesmo que pisoteando sobre o próximo. Claro que queremos progredir e estamos felizes com o progresso de nossos entes queridos, meus filhos e netos, tenho seis. Mas eu procuro transmitir a eles que precisamos levar em consideração aqueles valores, tais como a busca da verdade, da ética, da solidariedade, da fraternidade. Valores tais como aqueles que estão sintetizados num dos mais belos discursos da história da humanidade, I Have a Dream, de Martin Luther King Jr., onde ele diz que nós não podemos estar aceitando da recomendação daqueles para tomar do chá do gradualismo, que acham que as transformações vão ocorrer com o tempo, porque se não houver as medidas efetivas para logo se reconhecer que todas as pessoas, brancos, negros, judeus, gentios, índios e pessoas de todas as raças, precisam ter o direito à vida com igualdade, com respeito e tudo, se não houver as mudanças que se fazem tão prementes, a América vai viver um novo verão abraçador. Mas também não vamos estar tomando do cálice, do veneno, do ódio, da guerra, da vingança. Vamos sempre confrontar a força física com a força da alma e para depois ele concluir com coisas tais como Eu tenho um sonho de que um dia, nos moros vermelhos da Geórgia, todas as pessoas, os filhos de ex-escravos, os filhos de ex-donos de escravos serão capazes de se sentar juntos na mesa da fraternidade. Quer dizer, eu acho que os valores da solidariedade da fraternidade são muito importantes. Se eu, hoje, na escola onde estuda seu filho, vão falar a respeito disso. Como que a gente faz para plantar essa sementinha? Porque eu percebo, pelo meu filho, inclusive, que as gerações que estão vindo estão muito diferentes das nossas, né? Lados bons e lados não tão bons. Como que a gente planta essa sementinha no coração de um adolescente, de uma criança, dos seus netos, no caso? Qual seria o conselho do Suplicy para ter uma vida honesta, digna e próspera? Olha, eu conto para meus filhos que aquilo que eu sou hoje resultou muito nas recomendações e exemplos de meus pais. Paulo Cochranes, Suplicy, Filomena Matarazzo, Suplicy. Eles eram muito cristãos, eram católicos. Eu sou o oitavo de onze, seis homens, cinco mulheres. Vivíamos numa boa casa, muito boa, lá na Casa Branca, Lameda Casa Branca, com a Lameda Santos, em frente ao Parque Siqueira Campos. E desde... Meus pais sempre me transmitiram valores cristãos. Diziam para nós, olha, vocês têm que ser muito unidos, fraternos e tudo. Mas só que estes valores também devem ser valer para além dos muros de nossa casa. E meu pai, por exemplo, ele, por 30 anos, foi presidente da Fundação Casa do Pequeno Trabalhador, que proporcionava a jovens de 10 a 14, 15 anos, a oportunidade. Em geral, eram meninos que vinham das favelas de São Paulo. E eles, parte do dia, eram guardinhas de automóveis com farda ou engraxate e tal. E outra parte do dia estudavam. Quando eu chegava lá acompanhando meu pai, por vezes eu via aqueles meninos abraçarem meu pai como se fosse um segundo pai. E também ele foi prior da Ordem do Carmo e tantas vezes me mostraram. Eu também, quando... Uma coisa que eu recomendo aos filhos, aos jovens, aos meus netos, já dei para meu neto um livro que, quando eu tinha 14 anos, eu recebi do meu padrinho de Cris, mas, aliás, era o Dilson Funara, noiva da minha irmã, de Ana Maria, e ele me deu o livro da história de Galileu, Galilei. E eu fiquei apaixonado por aquela verdadeira busca da verdade. Também, nessa época, eu assisti ao filme da história de Nicolau Copérnico, que, certo dia, a mãe, a esposa e a filha perguntam para ele, mas o que você fica tanto procurando dizer aí que a Terra é redonda, que ela não é o centro do universo? Você não vê que está incomodando as pessoas do poder, a igreja católica? É porque eu quero saber a verdade. Mas por que tanto você quer saber a verdade? Porque é uma coisa humana. Então, eu, ao longo da minha vida, embora com muitas oportunidades, estudei em ótimas escolas, na Nossa Senhora das Graças, do admissão ao quarto ano, depois do Jardim da Infância ao quarto ano primário, do admissão, depois ao terceiro científico, primeiro e segundo grau, no Colégio São Luís, ótimo. Mas eu também fui, assim, reparando nas desigualdades que havia no Brasil e, às vezes, até desde menino. Olha, eu morava em frente ao Parque Sequeira Campos, ali em frente ao Maspe, né? E, antes era o triângulo. E, às vezes, eu tinha uns 10 anos de idade e eis que, de repente, eu era acordado, assim, à meia-noite, aí eu ia ver lá embaixo e o que estava acontecendo. Abria a janela, até ia lá ver. E via policiais batendo com borrachadas em mulheres, porque estavam fazendo ali o seu trotuar, vendendo o seu corpo. Aí eu percebi que levavam-nos para o distrito policial, onde ficavam três, quatro dias presos, e depois voltavam lá para continuar a vida daquele jeito. Então, eu comecei a pensar, mas por que é que essas pessoas fazem esse tipo de coisa? Será que não poderia haver formas de modificar? Assim como também aqueles jovens que, por falta de alternativa para dar de comer em casa, resolvem se tornar aviãozinhos da quadrilha de narcotraficantes, como o personagem do Homem na Estrada, dos Racionais MCs, do Mano Brown. O dia que houver, seja para aquela moça que, por falta de alternativa de dar de comer em casa, para as suas crianças, para a sua avó, resolve vender o seu corpo. Ou para este jovem, que, pelas mesmas razões, resolve participar da quadrilha de narcotraficantes, o dia que houver uma renda básica de cidadania, o direito de toda e qualquer pessoa, não importa, sua origem, raça, sexo, idade e condição civil e socioeconômica, de participarmos todos da riqueza de nossa zonação, através de uma renda suficiente para atender as necessidades vitais de cada um, essas pessoas vão ganhar o direito de dizer não diante de uma única alternativa que lhe surja pela frente, mas que vai ferir a sua dignidade, colocar a sua saúde e vida em risco. Por isso que eu, felizmente, consegui que fosse aprovada por todos os partidos do Congresso Nacional a lei que institui, só que diz que será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como faz o programa Bolsa Família, até que um dia teremos a renda básica incondicional universal. E a igualdade para todos, né? É um conceito que hoje está sendo debatido e experimentado não apenas no Brasil, mas em mais de 40 países. Então, estão realizando experiências ali a Finlândia, a Holanda, a França lá na cidade de Grenoble, Canadá em Ontário, na província de Ontário, na Califórnia a cidade de Stockton, ali no Quênia e na Namíbia. Experiências na Namíbia eu fui visitar, muito bem sucedida. E, assim por diante, o Brasil é o primeiro país do mundo que aprova lei nessa direção. E, como é, você já está recebendo a renda básica de cidadania? O que é que falta? O que é que eu lhe diga? Quero. Bom, eu dei um livro aqui para vocês lerem sobre a renda de cidadania, a saída pela porta. Quando você saiu de casa, como é que você fez hoje? Como você saiu de casa hoje? Pela janela? Não, pela porta. Então, o nome do meu livro é Renda de Cidadania, a saída é pela porta, para, se você quiser efetivamente fazer com que sejam atingidos os objetivos fundamentais da nação brasileira, de erradicar a pobreza, promover maior igualdade regional e pessoal entre todos, uma solução tão de bom senso quando você sai de casa pela porta será instituir a renda básica de cidadania. Já dizia o mestre Confúcio, 520 anos antes de Cristo, que a incerteza ainda é pior do que a pobreza. E pode alguém sair de casa, se não pela porta? De jeito nenhum. Suplicy, quero te agradecer. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas podia ficar aqui tanta história uma tarde inteira. Você me convida outro dia? Convido com todo prazer. Eu só quero dizer que eu tenho muita consideração e respeito pela sua história e com todo respeito também, quero dizer que você é um fofo. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente já volta. Que legal, né? SBT e você está no ar, meio dia e 38, ao vivo, e agora chegou a hora de você ficar por dentro dos prêmios do SPCAP. Você mora em Arassatuba, presidente prudente de toda essa região? Então, confira. Primeiro prêmio um Kwid Life, segundo prêmio um HB20, terceiro prêmio um Prisma Joy, quarto prêmio tem um Corolla. Tem também os giros da sorte, que continuam com 10 prêmios de R$ 1.500. A realização é do Hospital Regional do Câncer, de presidente prudente, o valor do certificado é de R$ 10. O sorteio é dia 1º de julho, aqui no SBT Interior. Boa sorte pra você, tá? Hoje, no nosso programa, nós vamos falar sobre as bactérias que tem aí na sua casa. Você sabe qual é o lugar que tem mais bactéria na sua casa? Hum, vamos tomar mais cuidado um pouquinho? É, a gente já vai bater um papo sobre isso. E agora, eu vou conversar com a Maria Rosa, que ela vai falar pra gente sobre as tábuas de cozinha. Você tem um monte de tábua aí na sua casa? Ou na hora de comprar, dá aquele... Meu Deus, o que eu compro? Tanta coisa! Tudo bom, Maria Rosa? Tudo bom? Como é que você tá? Você tá bom, Linda? Obrigada pela presença, viu? Gostou do suplicito dando uma palhinha? Graças a todos. Foi legal, né? Show de bola. Realmente. A Maria Rosa trouxe umas tábuas aqui pra mostrar pra gente o seguinte. Por que tábua primeiro? Porque a tábua é uma coisa que a gente depois vai perguntar se ela deixa bactéria e pode transmitir pra outros alimentos. Então, você tem que tomar cuidado na hora de comprar, né? Tranquilo, você não pode comprar qualquer coisa, não. Tem que pesquisar, tem que dar uma olhadinha, porque não vai levar pra dentro de casa uma coisa que não é bom pra saúde, né? E hoje a gente tem variedade, né? A gente pode escolher. Muita opção, muita opção. Tem uma aqui que eu já tô sabendo que é a tábua de carne convencional. É isso? Essa daqui é. Porque com o uso do dia a dia, ela vai adquirir-nos algumas fissuras e nessa fissura acumula alimento. Isso é madeira. Madeira. De difícil higienização. Então, essa aqui, ela tá cuidado, viu? Olha no lance. Ela tá praticamente proibida. Então, você dá uma pesquisadinha. Se você é acostumado, porque tem senhoras que elas não abrem mão... Ah, uma tábua de carne, né? É, de uma tábua de madeira. Aí, entrou no lugar... Qual? Essa daqui, que ela é... Você tem uma madeira? É bambu. Você tá brincando, Maria Rosa. É bambu, ela é lisinha, ela é de fácil higienização, ela é ecologicamente correta. Ó, até aqui, tá mostrando, ó, que não vai dar pra ler, mas tá escrito assim, ó, produto com ação bactericida natural. Natural. Olha que máximo. E ela não é mais cara que a de carne? Não, não é. O custo é um pouquinho a coisa elevado. O que é bom é que ela substitui, que tem pessoas que são viciadas nessa. Então, ela substitui. E depois dessa, o que entrou, a maravilhosa, é a de vidro. Ai, ela é de vidro, né, gente? Aí a pessoa fala, ah, mas ela não vai quebrar? Ela vai quebrar se cair de uma altura muito grande, coisa assim. Vidro quebra, né, gente? Mas ela é temperada, ela é de um vidro temperado. É, mas pra cortar não quebra. Não, não, não quebra. Ela é de vidro temperado, ela é de fácil gênero de ação, ela é bonita, é uma tábua bonita. E essa dá pra cortar carne também? Tudo. Tudo? Não é só fruto, legume, nada? Não, não. Ela é um pouquinho escorregadia, mas o pessoal tem usado, tem gostado, inclusive, ela tem vários tamanhos. Não é só esse tamanho. Isso que é o legal, né? E também, ela tem o custo acessível. Você encontra ela com facilidade também. Agora, essas daqui, Maria Rosa, te perguntar, são as tábuas de plástico, né? Plástico, plástico. Plástico. Eu já tive umas dessas, mas umas não era tão resistente assim, mas ela rachava, ela ficava manchada. Isso, justamente por isso que eu trouxe essa. Essa daqui, ela é uma tábua, ela não é muito boa também, ela também vai juntar algumas piscuras. Ela tem essas coisinhas aqui, ó, de gente. Ela vai juntar, mas ela tem uma piscura, né? Tem. Eu trouxe ela justamente por isso. Ela tem aqui um amulador de faca, mas isso não é o ideal, não é o importante nela. O importante nela é o uso dela, é a higienização, é você poder usar um produto que vai te fazer bem e não vai juntar bactéria, né? É a preocupação da gente. Onde está as maiores bactérias? Na cozinha, onde você não lida no dia a dia, na pia, o lixinho perto da pia, uma série de coisas, né? Agora, essa aqui é outra naipe, né? Sim, sim. Essas, essas tábuas, elas têm... Aora essa. Linda, linda. Elas são de utilidade domésticas e profissionais. Então, eles lançaram algumas cores, como, por exemplo, amarela, a vermelha para carnes, a verde para legumes, verduras, frutas, a branca, de uso geral, amarela para peixes, é, e elas são atóxicas, tá? Elas são... A Pronil lançou essas cores, essa colorida, é maravilhosa. É, porque fica... Não mistura o peixe com a carne, com a fruta, com a... Sim, sim. O pessoal gosta muito, sabe quem usa muito ela? O pessoal que dá aula de gastronomia. É, né? No SESI, em outros lugares. Olha como ela é grandona. Grande. E tem maior. Tem? Existem... Essas brancas aqui, para uso profissional, existem deste material, placas enormes. Olha. É, para restaurantes, para escola, para uso profissional. E ela é super resistente. Super resistente. E ela não faz... Ela é lisinha. Lavou, tá novo. É. Lavou, tá novo. Diferente da de madeira, né, gente? Maravilhosa. Que fica aquelas coisinhas no meio, assim, que daí você tem que esfregar, limpar, botar, bicadonata. É só dar uma procuradinha, que você vai encontrar, assim, a tábua ideal para você, que cabe no seu bolso, procura o que você acha. E eu adorei você. Ai, que bom. Quando eu tirar férias, você vai vir aqui me substituir. Bora, bora. Obrigada, meu amor. É só chamar, que a gente vem. Ó, beijo para todos. Beijo, obrigada, obrigada. Nosso bate-papo continua agora com o doutor Uderley Coviz, ele é professor de microbiologia e vai falar com a gente sobre as bactérias benditas ou malditas, não sei, não é verdade? Tudo bom com você? Seja bem-vindo, viu? Boa tarde, é um prazer estar aqui com você e com o seu público e poder esclarecer algumas dúvidas a respeito dessas bactérias. Onde tem mais bactéria na nossa casa? Olha, a gente sempre... Ou na nossa vida, né? Não sei. Na nossa vida, claro. A gente sempre procura quantificar essas bactérias com o mal que elas podem nos fazer, né? Bactéria tem em todo lugar, todo o ambiente, vai apresentar algumas bactérias. E quando a gente ouve falar bactéria, muitas vezes a gente entende que essas bactérias obrigatoriamente vão causar doenças. Mas na verdade não. Apenas 1% das bactérias estão relacionadas com patogenicidade para o homem ou para os animais. 99% das bactérias, na verdade, elas são inócuas, quer dizer, elas não causam mal nenhum, e algumas delas podem até trazer algum benefício para o ser humano ou para os animais também. Tem bactéria até na nossa boca, na nossa mão, não é? Não tem? Ela está em todo lugar, né? Agora, uma coisa, na tábua, como a gente tinha dito ali, né? A tábua de carne, corta a carne, lava, põe, põe a carne de novo, fica molhado, fica molhado, né? É verdade que na tábua tem as bactérias? A gente tem que realmente tomar cuidado, principalmente com tudo que está na nossa cozinha? Sim, uma das principais preocupações que nós devemos ter é exatamente com o alimento, porque você vai ter contato diariamente com várias bactérias. Entretanto, essas bactérias que ficam nesses resíduos de alimentos, elas se multiplicam. Então, a carga bacteriana vai ser muito maior. E a chance delas, então, a partir dessa carga é muito grande de micro-organismos causarem doença, aumenta. Tá. É claro que vai depender sempre do estado de saúde do indivíduo, da idade, do sexo e da condição imune dessa pessoa. Muito bem. No outro bloco, a gente vai mostrar alguns objetos, não é verdade, que você vai se surpreender. Você sabe quais são os objetos que você usa na sua casa todo dia? Ou pelo menos de vez em quando que tem o maior concentração de bactérias? a gente vai mostrar daqui a pouco, não é isso? É isso aí. Então, tá bom. Você gostou do Suplicy também dando uma palhinha? Muito bacana. Foi da hora, né? Muito interessante. Daqui a pouco eu volto, tá bom? Porque eu tenho mais convidado, eu tenho mais convidado. Olha só quem tá aqui comigo. É o Bruno Carvalho Jean, tudo bom com vocês? Prazer. Prazer é meu. Obrigada por terem vindo, viu? Eu agradeço. Obrigada por terem dado uma palhinha também no primeiro bloco, viu que legal? Também é um susto, né? Ah, mas é assim, assim que a gente vê quando o cara é bom. Como é que tá a tua vida? Bruno, tá fazendo muito sucesso. Eu tô vendo você por todo lado, nas redes sociais. Faz show aqui, faz shows em todos os lugares. Como é que tá a correria? Tô numa fase muito boa, graças a Deus. Uma crescente muito boa. Principalmente aqui na nossa região, né? Sou de Arasatuba. Um beijo pro pessoal de Arasatuba que tá assistindo. E tô divulgando meu quarto CD, né? Ano que vem, se Deus quiser. Tem novidade aí, um novo CD. E a gente tá fazendo bastante show, né? Muito bem. De quatro, cinco anos pra cá, tem crescido bastante. Amém. A gente não vai parar nunca porque essa é a minha vida. Não, é só o começo, é só o começo. Eu vou fazer um merchan ali, já volto aqui pra gente encerrar o bloco. Combinadíssimo? Combinado. Então tá bom, ó. Agora eu quero falar com você daqui, ó, de São José do Rio Preto, toda essa região. Já comprou aí sua cartela do Saúde Cap? Então tem que comprar porque tem muito carro, viu? Dá uma olhada aí. No primeiro tem um Kwid Life, no segundo tem um HB20, no terceiro um Prisma Joy, no quarto tem um Corolla. Os giros da sorte também. Continuam com 10 prêmios de R$ 1.500. A realização é do Hospital de Amor e o valor do certificado R$ 10. O sorteio depois se acompanha aqui no SBT no dia primeiro. Combinado? Então boa sorte pra você que tá em casa, tá? E agora, Bruno, a casa é sua, fiquem à vontade pra animar o SBT e você. Como sempre estou inteira ao seu dispor Quando o nosso dia chegar eu só Eu peço por favor A hora já passou Então o tempo vai levar De volta essa canção Deixa o vento me levar Deixa o tempo te buscar, amor Hoje em dia Tudo mudou Aonde sobrevivem os Que delícia Que delícia Que gostoso Música boa demais A gente vai pro rápido intervalo E a gente volta já, já Música Ai, que gostoso Esse aí é o Bruno Carvalho que tá fazendo muito sucesso E ó, de arrebentar que eu tenho o prazer de receber aqui ao vivo hoje no SBT e você E ó, agora eu tenho uma dica pra você aí, ó Você tá preparando toda a sua casa A torcida, não é? Pra Copa Então, você quer curtir os jogos do Brasil Você não pode deixar de dar uma passadinha nas lojas Casa das Linhas Dá uma olhada o recado que o meu amigo Mário Bross tem pra gente Rússia 2018 Vai torcer pro Brasil Então vem aqui buscar os acessórios na Casa das Linhas Tem tudo e mais um pouco pra você, viu? Ó, aqui tem bandeiras de todos os tamanhos Chapéus, bonés Conetas, máscaras Banderolas Balões e camisetas E ó, aproveita que o preço tá bem legal E você pra torcer pro Brasil Vem aqui comprar os acessórios na Casa das Linhas Agora vamos falar de festa junina Falou em festa junina? Casa das Linhas Aqui você vai encontrar espantalhos painéis decorativos Tem vestidos adultos e infantis Tem camisa xadrez Tem chapéu de palha Tem tiaras customizadas Balões, arco-íris Tem juta natural Tem tecido de chitão E muito mais Pra deixar a tua festa muito mais completa Aqui no Calçadão da Marechal Tradicional São mais de 60 anos no mercado A Casa das Linhas Em Birigui também, hein? Lá na Saudade 589 Aproveita A qualidade tá aqui Festa junina Rússia 2018 Na Casa das Linhas Você não vai perder as dicas E a maioria delas A maioria delas não traz doença Então quer dizer A gente não tem que ficar neurótico com isso, né? Deixa eu perguntar pra ele se é isso mesmo Sem paranoia com esse negócio de bactéria, né, Alderley? É verdade Porque as bactérias elas existem Elas estão em todo lugar Dificilmente você não vai ter esse contato Inclusive Vivem milhares de bactérias dentro do nosso organismo, né? Tá Então nós precisamos dessas bactérias porque elas evitam que outras que possam causar doença consigam colonizar o nosso corpo Então elas são muito importantes também Sem paranoia mas com bastante cuidado com relação ao higiene Higiene Não é? Perfeito Eu acho que tendo higiene a gente tá prevenindo as doenças Não é? Precisamos ter muito cuidado com isso mesmo Não vai criar um toque de ficar se lavando toda hora limpando as coisas toda hora Não precisa É só você ter a higiene correta Aqui a gente vai te mostrar algumas coisas que tem bactérias na nossa casa que mais tem bactérias em casa Mas é isso que eu tô falando Não é pra você ficar que nem um louco aí É só pra você realmente tomar mais cuidado Eu deixei meu celular aqui por conta disso mesmo Celular é um negócio que a gente não tira na mão Tem gente que vai no banheiro com o celular na mão, Alderley Tá lá fazendo número 2 e ali, ó Né? Ninguém sabe Daí não tira foto nessa hora Exatamente Mas tá errado, né? Não, com certeza O ambiente, principalmente sanitário você tem muitas coisas de formas fecais São bactérias que podem trazer problemas intestinais nas pessoas Então é um cuidado que nós devemos ter sim com esse tipo de ambiente E o celular tudo que você manuseia você vai estar passando suas bactérias pra esses objetos e outra pessoa pode também usar esse material e acabar se contaminando O pano de prato panozinho de prato nosso de cada dia tem bactéria? Com certeza porque esse pano de prato queira ou não acaba sobrando um pouco de resíduo de alimento e é onde essas bactérias se proliferam Então certamente tem essas bactérias Legal é usou um dia já foi pra lavar Foi pra lavar e principalmente tem um tipo de controle químico que é muito utilizado e é muito eficiente que é a água de lavadeira água de lavadeira água sanitária ela consegue destruir praticamente a grande maioria desses micro-organismos Então é importante o uso no dia a dia Principalmente num paninho se você quiser ter o seu paninho de limpeza e pano de chão bem alvejadinho branquinho assim esse eu estou vendendo por 10 reais brincadeira Além da água pra deixar ele branco a água sanitária também pra ele pra tirar as bactérias você passa na casa inteira passa no banheiro depois passa na cozinha vamos lá né Com certeza é um produto muito eficaz e não é caro isso que é interessante é um produto popular que dá pra usar dificilmente você vê alguma falsificação desse tipo de material porque é um produto barato então dificilmente Simples e eficaz Funciona muito bem Eu trouxe essa escova de dente aqui bem usadinha aliás pra dizer que aqui tem bactérias é isso mesmo a nossa escova de dente mas a gente escova o dente com ela Certamente é claro que essa escova normalmente pertence a uma única pessoa isso é algo importante mas normalmente essas escovas são guardadas são depositadas em banheiros e esses banheiros como a gente já falou tem coliformes fecais então o cuidado maior é com esse tipo de contaminação É verdade que os coliformes fecais dominam o banheiro na hora que a gente faz o número 2 e aí podem ir lá pra escova? Tem que cobrir a escova? Então essa cobertura da escova também não é tão eficaz assim porque nós fizemos dentro da universidade nós fizemos algumas pesquisas e nós vimos que essas escovas protegidas com essa capa elas acabam retendo até mais essas bactérias quer dizer acaba concentrando dando um ambiente melhor pra essas bactérias crescerem então a gente escova o dente com ela lá Exatamente agora como eu disse como eu disse anteriormente nós temos uma certa proteção nosso organismo tem algumas barreiras que nos protegem contra o ataque dessas bactérias Senão a gente estava perdido Senão estaríamos o sistema imune principalmente agora é claro que uma pessoa que tem uma debilidade no sistema imunológico ele está mais sujeito a essas infecções tem que tomar um pouco mais de cuidado você pega um talher assim limpinho brilhando que nem a Ana deixou pra gente lindo maravilhoso e vai fazer a sua refeição isso aqui é um dos objetos que mais tem bactéria na nossa casa também? Tem bastante porque se sobrar um resíduo de alimento e muitas vezes a gente não consegue enxergar esse resíduo de alimento essas bactérias podem se multiplicar então bastante cuidado com a higienização desses talheres isso é muito importante na nossa cozinha e aqui tem um borrifadorzinho gente o rifador que você pode colocar o desinfetante você pode colocar o que você quiser na sua casa pra hora da limpeza por que esse objeto tem bactéria? O manuseio em si qualquer objeto que ele é manuseado por uma ou mais pessoas certamente ele tem essas bactérias é claro que isso não é um local de fácil proliferação dessas bactérias mas pode estar passando de uma pessoa pra outra também por a mão na boca nem pensar né? Melhor evitar não exatamente muito bem e não vai também dividir a escova de dente com ninguém na sua casa que é o mínimo né gente? vamos lá né? pelo amor de Deus Lelei obrigada por ter vindo foi um prazer conhecê-lo viu? obrigada pelas informações depois a gente faz um outro programa pra falar mais um pouco tem muito assunto eu agradeço espero ter esclarecido as dúvidas dos espectadores e estarem sempre à disposição obrigada viu? valeu vamos lá vamos lá quero falar do Saúde Cap com você chegou a hora de você ficar por dentro de novo dos prêmios do Saúde Cap pra quem mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região primeiro o prêmio tem um Kwid Life no segundo tem um HB20 Comfort no terceiro tem um Prisma Joy no quarto o prêmio tem um Corolla GLI tem os giros da sorte que continuam com 10 prêmios de R$ 1.500 e a realização é do Hospital de Amor o valor do certificado é de R$ 10 e o sorteio é dia primeiro ao vivo aqui no SBT Interior tá bom? então boa sorte pra você uma hora da tarde sexta-feira ninguém me acha né? sábado tá aí domingão tá aí o Bruno tá aqui o Jean tá aqui música boa de qualidade quer programa mais gostoso que esse? gente não tem se tiver me prova brincadeira Bruno e aí tudo em Riba? tá gostando do programa? uma delícia gostou aprendendo um pouquinho mais das bactérias a gaita dele tem bactéria né doutor? ixi mas só você que usa só eu que uso eu tenho um profissional que trabalha com a gente que eu acho que ele limpa não confia nele não confia nele tua agenda como é que tá pra esses dias? esse fim de semana eu tenho o Chonera Satuba em Pereira Barreto semana que vem tô indo sentido litoral tô tocando em todas as cidades até chegar em Caraguatatuba fico 20 dias por lá depois eu volto vou ficar um mês afastado que eu vou fazer uma cirurgia vou tirar as amígdalas e é isso aí até o final do ano até o comecinho do ano que vem a agenda tá fechada graças a Deus muito bem gente além de muito talento hoje você viu uma palinha do Bruno aqui né porque no programa não tem como a gente mostrar tanto tanto assim mas ó eu quero que você entre no Instagram dele que você telefone que você se informe que você fique por dentro das outras canções também porque o Bruno é um cara muito talentoso muito gente boa e é isso que ele falou ele ama o que ele faz então a gente que tá do outro lado tem que valorizar profissionais assim pra que eles cresçam né porque o nosso mundo tá carente de música boa e de profissionais bons né e além de ser lindo né gente tem um olho ai que coisa mais linda televisão engana você deve fazer sucesso então a gente foi né Bruno obrigada por ter vindo Jean também muito obrigada viu Jean é um abraço direito show de bola então pode encerrar nosso programa para os fãs de Raul Seixas boa e gente fica com Deus um excelente final de semana pra vocês muito obrigada pela companhia e se cuidem beijo eu prefiro ser essa metamorfose ambulante eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo sobre o que é o amor sobre o que eu nem sei quem sou se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou se hoje eu lhe odeio amanhã lhe tenho amor lhe tenho amor lhe tenho amor lhe faço amor